Há mais de 20 anos no mercado, a FlyBan Serviços é especialista em pintura, limpeza, restauração e manutenção de fachadas. Nossa competência se estende aos serviços de hidrofugação e conservação de revestimentos. No decorrer de mais de 20 anos, conquistamos as mais altas qualificações técnicas e gerenciais para atender as necessidades de clientes dos mais diversos segmentos de mercado. Desde o início, nossa empresa vem trabalhando por uma constante atualização em tecnologia e serviços, mantendo o mais alto padrão de qualidade e atendendo as mais atuais demandas do mercado. Empregamos a mais alta tecnologia em nossos processos através de profissionais treinados e qualificados para executar o melhor e mais apropriado tipo de serviço para cada necessidade de nossos clientes, por meio de know-how de mais de 20 anos de história. Através da confiança estabelecida ao mercado, possuímos uma carteira de clientes renomados como Santander, Escola Técnica Natasha, Condomínio Jardins do Tamboré, Smart Office Alphaville e o edifício Vila Europa nos Jardins, há mais de 10 anos com a mesma pintura, entre outras construções e edificações de vários segmentos de mercado. Devido ao relacionamento e confiança adquirida junto aos nossos clientes, a FlyBan apoia o Colégio Natasha pela sua história marcante baseada numa sólida conduta administrativa e ética familiar, preparando e educando alunos para um futuro melhor.